Hoje o Senhor está chamando, quem irá se voluntariar? Eu, Ele mesmo estará nos recrutando, já eu sou um estrangeiro pra lutar. Nessa luta temos que ter atitude e amar a vida do Senhor. Sejamos um exército que a Ele ajude, lutando com garra e amor. Pois como o vale mexe na hora, quando a luz vem desponder, o Senhor está a nos chamar. Vamos a lutar, somos jovens, fortes e ativos, e não há um inimigo que não vamos derrubar. Vamos a lutar, somos jovens, firmes, decididos. Vamos combater a batalha final. Hoje é uma luta a ser travada, quem o Senhor irá cuidar? Mesmo em minhas termas tão pesadas, vamos sua vida apressar. Na batalha Deus irá a nossa frente, para toda a terra dominar. Então apresentemos-nos como um presente, do qual o Senhor se agradará. Vamos a lutar, somos jovens, fortes e ativos, e não há um inimigo que não vamos derrubar. Vamos a lutar, somos jovens, fortes e ativos, e não há um inimigo que não vamos derrubar. Vamos a lutar, somos jovens, fortes e ativos, e não há um inimigo que não vamos derrubar. Vamos combater a batalha final. Vamos combater a batalha final. Vamos combater a batalha final. Amém.